Porque nesse dia, nesse domingo especial, dia das mães, eu quero deixar um dia das mães, um feliz dia das mães para todas as mães nesse dia. Que Deus possa abençoar grandemente. Ontem à noite eu falei com minha mãe. Eu falei, não sei se eu vou conseguir falar hoje, porque meus pais não têm muita habilidade com celular. Mas hoje eu tenho que falar com minha mãe ali também, que é minha sogra. Mas hoje eu tenho que falar com minha mãe ali também, que é minha sogra. Mas hoje é muito especial. Talvez você não tenha sua mãe viva hoje. Mas você não tenha seu filho aqui para te dar um feliz dia das mães. Mas o apóstolo Paulo deixou um conforto para o nosso coração. Quando ele disse o seguinte, Não quero que ficais triste quanto aos que já dormem. Porque naquele grande dia, a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente arrebatados com o Senhor. Então, naquele dia, você vai ver sua mãe de novo. Você vai ver o seu filho novamente. A sua filha. Tudo para a honra e glória do Senhor. Deus, Ele é tão especial que Ele faz as coisas perfeitas para que eu e você possamos alegrar o nosso coração. Talvez a igreja naquele momento estava passando por um momento triste por ter visto tantos irmãos, tantas pessoas morrerem. Mas quando o apóstolo Paulo trouxe aquela mensagem, eu creio que o Espírito Santo começou a confortar corações naquele dia. assim como Ele tem feito nesta manhã. A esperança nossa é o Senhor, meus irmãos. Aleluia! A distância pode nos separar. A morte pode nos separar. Mas somente Cristo vai nos unir. Aleluia! E não tem coisa melhor do que sermos grato a esse Deus por tudo aquilo que Ele fez para a nossa vida. Como é bom saber que Deus sondava a nossa vida quando o nosso corpo ainda é informe na barriga da nossa mãe. A Bíblia diz que Deus já nos conhecia. Deus já sabia o que nós iríamos passar. que Deus saberia que tantas coisas iam acontecer na nossa vida, mas que Ele nos alcançaria com o Seu amor. Aleluia! A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Jó, quando a sua mulher chegou diante dele e falou para ele tudo aquilo que ele estava passando, e quando a mulher de Hiof trat e disse tudo o que ele estava passando, Jó olha para a sua mulher e fala para ela, fala, mulher, Deus não deu o bem e não deu o mal, por que nós vamos reclamar? Então ele diz que a mulher de Hiof é bom, mas que Deus nos afastou, porque a mulher de Hiof é bom, porque a mulher de Hiof porque a Jó entendia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. A Bíblia diz que a mulher de Hiof que a mulher de Hiof não deu o bem e não deu o bem. Mas eu emocionei quando o Marco veio aqui à frente e falou com a sua mãe agradecendo a ela por tudo o que ela fez na sua vida e está fazendo. Isso é reconhecimento, irmão, gratidão. É um sentimento lindo que nós temos que ter não importa as circunstâncias, não importa o que passou, não importa o que aconteceu, Deus conhece todas as coisas. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então tem coisas que aconteceram no nosso passado é para que nós possamos ser abençoados hoje. Deus trabalha dessa maneira. Tem dia que a gente vai chorar. Tem dia que a gente vai passar meses sem entender nada. Mas lá na frente, Deus vai explicar algo novo na nossa vida. Que nós possamos saber reconhecer o tempo de Deus. Não tem coisa melhor do que nós entendemos quando Deus está fazendo algo. Tem processos que são difíceis. É doloroso. Eu me lembro no ano, se eu não me falho a memória, em 2003. Ou em 2004. Eu tinha acabado de perder o emprego. E estávamos passando uma virada de ano na nossa casa e a gente não tinha o costume de fazer festa sem a minha família, nada. Estávamos sentados na sala da nossa casa, estava muito calor. A minha mãe abriu a porta e sentou de frente a porta. E de repente eu olho para o rosto dela e o rosto dela começou a entortar todo. E de repente a boca começou a entortar todo. E a boca começou a entortar todo. E eu olhei assustado. Eu falei, mãe, o que você está fazendo? E eu me assustei. E eu falei, mãe, o que você está fazendo? Meu pai se levantou naquela hora e foi lá ver se estava acontecendo algo. E meu pai se levantou naquela hora e foi lá ver se estava acontecendo algo. e corremos para o hospital. E nós estamos agora fora do hospital. Minha mãe teve um terreno cerebral naquele momento. E minha mãe teve um risco naquele momento. E ela teve um infarto também. E ela teve um infarto também. E eu comecei a entender por que coisas estavam acontecendo na minha vida. E no mês de janeiro do ano seguinte a minha mãe precisou fazer uma cirurgia lá em São Paulo. E nós moramos cerca de 150 km de São Paulo. E eu precisei ficar lá em São Paulo com a minha mãe. Então eu não entendi que eu perdi o emprego porque o dia estava acontecendo. Aleluia! E eu não sei por que eu perdi a trabalho porque as coisas aconteceram. E eu lembro que o médico chegou na minha mãe e falou para ela olha eu não sei te explicar o que aconteceu. E eu sei que o médico disse a mim eu não sei o que aconteceu. No momento em que a senhora teve seu derrame o sangue parou de circular na veia principal que estava entre o pescoço e mandou o sangue para a cabeça mas a senhora tinha uma veia do seu mal ao lado. e isso é raridade quase ninguém tem isso. E quando o coração fez pressão e o sangue começou a circular novamente para essa veia e minha mãe não teve sequela nenhuma. A minha mãe teve mais dois derrames depois disso precisou fazer mais cirurgias de corações mas se você olhar para minha mãe você não vai acreditar que ela é operada isso é a mão de Deus quando eu falo todas as coisas cooperam para o bem coisas ruins também cooperam para o nosso bem tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente tem vontade de reclamar mas coopera para o nosso bem tenha calma o grande professor quer te ensinar alguma coisa aleluia amém abra sua bíblia em Lucas capítulo 17 verso 11 em diante e aconteceu que indo ele a Jerusalém passou pelo meio da Samaria e da Galiléia e entrando numa certa aldeia saíram ao encontro dez homens leprosos os quais passaram longe dele e levantaram a voz dizendo Jesus Mestre tem misericórdia de nós e ele vendo os disse e de mostrar ao sacerdote e aconteceram que indo eles ficaram limpos amém meus irmãos essa passagem é uma passagem muito bem conhecida pela igreja e a passagem dos dez leprosos que foram curados e tem alguns pontos nessa passagem que eu quero falar com os irmãos nessa manhã é nós entendermos o que estava acontecendo com essas dez pessoas porque talvez as pessoas podem perguntar mas por que Jesus mandou a ele mostrar ao seu sacerdote irmãos até Jesus o que parava era a lei após Jesus começou a ser a graça e depois Jesus veio a graça então o povo vivia em circunstância da lei a lei dizia que os leprosos tinham que ser separados da população que estava com saúde e o que parava trenta a ausência do normal em Levítico capítulo 13 a Bíblia diz que a única pessoa que tinha autoridade para fazer com que um leproso voltasse novamente à sociedade era o sacerdote e se tivesse alguma mancha branca na pele o sacerdote mandava separar novamente e quando essa pessoa voltava novamente depois de um tempo para o sacerdote e o sacerdote via que essa pele começou a voltar à sua coloração normal ele tinha autoridade para fazer essa pessoa voltasse novamente à sociedade mas se a pessoa estava espalhando mais ainda essa branquidão da lepra o sacerdote podia separar essa pessoa definitivamente da sociedade e nós vemos nessa passagem esses dez leprosos a Bíblia fala que eles estavam distantes de Jesus e clamaram a Jesus para que curassem eles Jesus olha e fala olha vai lá mostra esse sacerdote eu fico imaginando irmãos aqueles dez homens naquele momento pensaram Jesus nós ouvimos falar que faz muitos milagres então vamos fazer o que esse homem está mandando e começaram a caminhar em direção ao sacerdote imagina dez homens caminhando acredito que um olhou para o outro e falou assim rapaz tua pele está voltando normal e começou a pele e eu também mas esteve um samaritano meus irmãos que olhou para o seu corpo inteiro e falou opa eu tenho que voltar lá agradecer esse homem porque ele fez a minha vida foi algo muito especial esse samaritano chega diante de Jesus para agradecer a Jesus aquilo que Jesus tinha feito para ele Jesus questiona ele e fala mas não foram dez os curados mas daí Jesus olha para Jesus e fala eu estou aqui para te agradecer e eu sou um samaritano irmãos aquele homem entendeu que quem curou ele não foi um sacerdote aquele homem entendeu que o sacerdote tinha acabado de curar ele gratidão irmão o sentimento que nós estamos vendo nessa manhã quantos filhos tem chegado eu te agradeço mãe gratidão mas o que eu olho nesse sentido é o seguinte o que eu quero falar aqui nessa manhã sobre a gratidão desse homem de ter chegado diante de Jesus e agradeço ele por aquela cura creio não que esse samaritano depois foi uma pessoa diferente porque ele foi um que voltou a agradecer ao seu Senhor o problema meus irmãos é o seguinte que muitas das vezes o nosso comportamento é como aqueles novos leprosos precisamos de Jesus na cura e depois na cura não esquecemos dele e começamos a tratar Jesus como seguro de vida ou como paraquedas somente na hora da necessidade é que a gente aciona ele eu não vejo ninguém andar com paraquedas abertas em solo eu não vejo ninguém ligando para o seguro de vida todo dia são somente casos de necessidade e nós muitas das vezes irmãos estamos tratando Jesus dessa maneira estamos tratando Jesus como nosso paraquedas ou como nosso seguro de vida só na hora da necessidade nós lembramos dele só na hora que nós precisamos a gente vai clamar Jesus quando tem saúde quando tem dinheiro quando está vivendo bem quando a despensa está cheia não conseguimos olhar para Jesus e agradecermos ele mas quando as coisas começam em mal a gente corre para o culto de oração a gente corre para a vigília corre para tantas as coisas mas não deveria ser assim meus irmãos temos que ser grato a Deus todos os dias de nossa vida sentimento de gratidão tem que ser algo contínuo na vida do cristão por tudo aquilo que o senhor fez por nossa vida mandou seu filho ao mundo sem ter necessidade se nós merecemos isso ele mandou seu filho ao mundo Jesus veio aqui morreu em morte de cruz se nós merecemos ou pedimos isso para ele mas e por que somos ingratos porque não conseguimos olhar para a cruz no momento da bonança no momento que tudo está indo bem a melhor coisa que você pode fazer é olhar para a cruz de Cristo e agradecer a Deus por tudo aquilo que ele fez por nós o sentimento de gratidão mexe com Deus meus irmãos eu creio que quando somos gratos por tudo aquilo que nós estamos passando Deus abençoa nossa vida Deus derram abenço para nossa vida porque ele sabe que essas bênçãos não nos corromperão porque Deus abençoa a vida de Jó porque Jó soube agradecer a Deus quando a sua bonança e Jó soube agradecer a Deus quando não tinha nada mas daí Deus olha para Jó e dá duas vezes mais aquilo que tinha porque Deus sabia que Jó não ia trocar seu coração por aquilo eu olho Apóstolo Paulo Apóstolo Paulo também um exemplo de gratidão a gente não vê Apóstolo Paulo reclamando que apanhou a gente não vê Apóstolo Paulo reclamando porque não tinha nada a gente não vê Apóstolo Paulo também se glorificando porque tinha tudo porque era uma pessoa importante na sociedade antes de conhecer a Cristo tinha tudo tinha homens que trabalhavam para ele e de repente ele troca tudo aquilo por Cristo a melhor troca que ele fez e Apóstolo Paulo fala o seguinte que o meu viver é Cristo e o meu morrer é ganho Apóstolo Paulo estava indicando olha eu vivo para Jesus e se eu morrer eu vou estar com ele também e Apóstolo Paulo vai mais adiante ainda ele fala que sabe ter bonança sabe ter fartura mas sabe padecer necessidade também irmãs nós temos que entender que gratidão é um sentimento lindo Deus sempre vai honrar pessoas gratas Deus sempre vai honrar a sua vida se você for grato a ele só missa da vinha sempre disse tentei dormir acordei porque o senhor me sustentou salmista Davi reconhecia olha sou grato a Deus por tudo que ele me dá por tantas coisas ruins que Davi cometeu na vida mas era um homem segundo o coração de Deus porque Deus olha o intento do nosso coração Deus vê o nosso arrependimento Deus vê a nossa gratidão Deus enxerga tudo meus irmãos e após o salmista Davi vai mais adiante ainda ele fala o seguinte fui jovem agora sou velho nunca vi um justo desamparado nem sua descendência mendigar o pão mas eu não tenho direito que é que é que que é que gratidão meus irmãos a gratidão mora em montanha a gratidão vai fazer você chegar longe ser grato a Deus vai fazer você enxergar a vida do seu irmão ser grato a Deus vai fazer você enxergar a necessidade do seu próximo ser grato a Deus vai fazer com que a bonança entre na sua casa aleluia teve um ano de 2016 meus irmãos eu estive no México eu fiquei cerca de um mês e meio lá foi três semanas na primeira vez três na segunda e eu engordei um pouquinho lá comida mexicana é muito boa e eu tinha uns ternos lá em casa eu perdi quase todos eles daí no final do ano a gente eu e minha família juntamente com um pastor do Brasil e mais alguns irmãos fomos para o Paraguai daí eu falei para o pastor eu vou levar esse externo aqui e o senhor dá para alguém lá daí ele falou assim não André dá você mesmo você entrega para alguém que você sentir no coração e daí nós estávamos num culto lá e esse pastor ele sempre faz umas cruzadas lá no Paraguai de final de ano e depois desse culto eu chamei a mulher de um pastor e falei irmã tem um terno lá no hotel que eu trouxe aqui a senhora vem chega vê quem da sua igreja precisa entrega para ele e quando aquela irmã olhou aquele termo irmãos ela começou a olhar e falou assim irmãos o senhor se importa se eu dá esse terno para meu filho e eu falei irmã fique à vontade ela falou desde o começo do ano meu filho está pedindo um terno para mim nós estávamos lá em dezembro 2016 ela falou eu orei a Deus porque não tinha dinheiro para comprar irmãos e daí aquele terno ela falou vai servir certinho para o meu menino o que eu quero falar para você é o seguinte Deus não desampara ninguém nos irmãos é um simples termo talvez para nós mas para algumas pessoas lá fora é muito para elas que nós possamos meus irmãos fazer cumprir aquilo que Davi falou quando Davi disse assim eu nunca vi um justo desamparado é porque Davi sabe que nesse meio cristão o cristão não consegue ver outros sofrendo ele vai socorrer ele vai ajudar e a palavra de Deus vai ser cumprida então que a gratidão possa nos rodear que a gratidão possa nos cercar meus irmãos que esse sentimento que esse samaritano teve a voltar para Jesus e agradecê-lo que possa ser o nosso também nós estávamos sujos na lepra do pecado lepra da droga da prostituição de tantos outros problemas difíceis ou eram jovens meus irmãos viciado em videogame nunca tive vício com droga com bebida mas eu era viciado em videogame ficava às vezes 24 horas jogando passava final de semana não tinha comunicação com a sociedade nenhuma fechava em casa mas Jesus me libertou dessa letra Jesus me curou dessa letra talvez aqui tem pessoas que estavam na droga estavam todos problemas Jesus te limpou dessa letra Jesus curou a sua vida e você possa ser como esse samaritano e voltar a agradecer ao Senhor que nós possamos ser grato Jesus eu te agradeço porque o Senhor tirou todas essas lepras da minha vida aleluia e que nós possamos caminhar à frente falando que esse Jesus é bom que esse Jesus é lindo e que ele continua salvando e limpando pessoas do mundo aleluia que precisam ser curados que precisam ser apresentados ao sumo sacerdote e receber purificação nas suas vidas aleluia que Deus abençoe os irmãos curva a cabeça nesse momento vamos orar vamos ser grato a Deus meus irmãos que nós possamos agradecer a Deus todos os dias da nossa vida pelo bem pelo mal que tem se aproximado de nós meu Deus sou grato a Ti ó Pai amado porque o Senhor curou Pai a minha reta Senhor se ainda manchas na pele se ainda há Pai que o Senhor venha continuar curando oh Senhor sabe que nós somos perfeitos quantas vezes temos vacilado Pai quantas vezes deixamos de fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos mas mesmo assim o Senhor continua nos amando como Pai por isso sou grato a Ti Senhor porque o Senhor não tem me abandonado muitas das vezes Senhor que eu tenho virado as costas para Ti mas o Senhor ainda continua cuidando de mim mas somos gratos a Ti Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem mandado sobre nossa vida seja nos momentos bons seja nos momentos ruins o importante Senhor é que eu posso ter certeza que o Senhor tem passado comigo esses momentos Senhor que o Senhor possa continuar abençoando a Tua Igreja que o Senhor possa continuar abençoando o Teu povo para que nós possamos oh Pai querido enxergar tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós tudo aquilo que o Senhor continuará fazendo pela nossa vida por toda a limpeza que o Senhor fez em nosso coração por tudo aquilo que o Senhor tem limpar na nossa vida por tudo aquilo que o Senhor tem guiado como a forma como o Senhor tem guiado na nossa vida continua Pai cuidando de nós continua Pai nos mostrando o caminho continua Pai nos guiando continua nos guardando para que nós possamos a Pai amado aprender com esse samaritano Senhor a sempre ser grato ao Senhor a sempre voltar a retornar a Te agradecer Jesus por tudo aquilo que o Senhor fez por nós pela Tua morte lá no Calvário por ter alcançado a minha vida nesse mundo por mais que eu me achasse justo Senhor o Senhor mostrou que eu preciso de Ti obrigado Jesus Obrigado 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 Jesus aqueles que nos cercam sou grato a Ti Deus por aqueles que querem o nosso bem e sou grato a Ti Deus por aqueles que querem o nosso mal porque por eles nós possamos aprender a te amar com eles nós aprendemos a te roubar com eles nós aprendemos a te agradecer Senhor Pai sou grato a Ti por essa família aqui em Estúdica que a gente tem colocado na nossa vida Pai sou grato a Ti por essa igreja ali sua Pai sou grato a Ti por essa igreja maravilhosa Senhor sou grato a Ti pelo nosso pastor sou grato a Ti Deus pela nossa pastora que o Senhor tem colocado na nossa vida Pai que a nossa gratidão Senhor a Ti possa ser continuamente Pai amado porque é o Senhor que cuida de nós é o Senhor que cuida de nós Amém Amém Deus abençoe Deus abençoe Amém